Demarcação de terras indígenas em Santa Catarina será tema de audiência pública. Membros da CPI do aborto devem ser conhecidos nesta semana. Após a pandemia, FECAM retoma Congresso dos Municípios. E TVA estreia nova programação com mais conteúdo pra você. Essas são algumas das manchetes do TVA Notícias que começa agora. Olá, boa noite. A Comissão de Agricultura e Política Rural da Assembleia promove nesta semana uma audiência pública. Os debates serão em torno do impacto do marco regulatório das reservas indígenas na agricultura de Santa Catarina. Hoje, o Estado tem cerca de 60 aldeias e 30 áreas consideradas como terras indígenas. Há décadas, a remarcação de terras indígenas é debatida em Santa Catarina. O conflito entre agricultores e a população que vive em aldeias traz incertezas para os dois lados. Diante do cenário e atento ao impacto do marco regulatório das reservas indígenas na agricultura, o Parlamento catarinense vai realizar uma audiência pública para discutir o tema. O evento ocorre na próxima quinta-feira, dia 11. A reunião está agendada para as 16h30 no Plenarinho, com transmissão ao vivo pela TVA e YouTube. A Diretoria de Vigilância Epidemiológica tenta frear a proliferação da varíola dos macacos em Santa Catarina. Diversas ações estão sendo implementadas para frear o crescimento no número de casos e definir regras para quem atua na rede básica de saúde. Saiba mais na reportagem. Santa Catarina registrou 21 casos de varíola do macaco. A Diretoria de Vigilância Epidemiológica, DIV, de Santa Catarina, divulgou os números no final de semana. Florianópolis é a cidade com o maior número de ocorrências. São nove casos, seguido de Joinville e Blumenau, com três pessoas doentes em cada município. Abelardo Luz tem uma ocorrência. Um paciente é de São João Batista, um de Balneário Camboriú, Brusque, São José e Leoberto Leal também tem um caso cada cidade. Diante do avanço da doença pelo Estado, a DIV emitiu um alerta para que profissionais da saúde, caso detectem qualquer suspeita, comuniquem em órgãos de vigilância imediatamente. O prazo não deve superar 24 horas. A ideia é minimizar os efeitos e não proliferação da doença por Santa Catarina. De acordo com o Ministério da Saúde, a primeira morte por varíola do macaco foi registrada em Minas Gerais. É a primeira ocorrência fora da África do Sul. O Sistema Público de Saúde também amplia a divulgação sobre o que é importante evitar para que não haja transmissão entre as pessoas. As orientações de cuidados estão como evitar contato direto com erupção cutânea ou feridas das lesões. Evitar contato direto com objetos, tecidos, como roupas, roupa de cama ou toalhas usadas por alguém infectado. Evitar ambientes fechados por causa de gotículas respiratórias de uma pessoa contaminada. Evitar abraçar, beijar ou conversar próximo do doente. Usar preservativo e não tocar em tecidos e objetos durante a relação sexual, usados por uma pessoa que esteja com varíola. Lembrando que a varíola do macaco não é uma doença nova. O primeiro caso no Brasil foi registrado em 1970. No cenário atual, o mundo já contabiliza mais de 14 mil infectados. E no Brasil, são mais de 2 mil casos. E falando em saúde, começaram hoje em todo o Brasil duas campanhas de vacinação. Uma contra a poliomielite, com foco em crianças menores de 5 anos. E outra para atualizar a cadeneta de vacinação dos menores de 15 anos contra diversas doenças. A mobilização vai até o dia 9 de setembro em todas as unidades básicas de saúde. A previsão é aplicar as doses em cerca de 14 milhões de crianças e adolescentes. E com o avanço da vacinação contra a covid na população mais velha, o Centro de Atenção à Terceira Idade de São José retomou as atividades presenciais. O CAT, como é conhecido, é uma referência na cidade e atende cerca de 3 mil idosos. O Centro de Atenção à Terceira Idade de São José promove diversas atividades para os idosos, como oficinas, alongamento, ginástica, dança, pilates e hidro. Os exercícios auxiliam na mobilidade, fortalecimento e flexibilidade de músculos e articulações, além de prevenir lesões. A propósito da aula é que eles venham trabalhar todos os exercícios, desde o membro superior, membro inferior, trabalhar locomoção, manipulação dos instrumentos e o alongamento, que é o essencial. Marlidia Oliveira é uma das alunas do Centro. Ela afirma que só está com 29% de funcionamento do coração, mas continua ativa. A diretora do CAT destaca que a instituição vive um recomeço depois da suspensão provisória das atividades presenciais por conta da pandemia da Covid-19. Estamos vivendo um recomeço na cidade de São José, trazendo esses idosos para o convívio entre eles mesmo, uma coisa que fez muita falta, principalmente durante a pandemia. E é o que a gente tem vivenciado aqui, é muito especial. E você vai ver depois do intervalo. Nesta semana deverão ser conhecidos os nomes dos deputados que farão parte da CPI do aborto. A gente volta em instantes. Nesta semana, termina o prazo para que líderes de bancadas e blocos partidários indiquem os nomes que vão compor a CPI do aborto. O novo colegiado será instalado após as eleições de outubro para investigar o caso de uma menina de 11 anos, moradora de Tijucas, que teve a gestação interrompida em junho passado. O prazo para definição dos nomes indicados pelos partidos e que vão compor a CPI do aborto entra na fase final. De acordo com o Regimento Interno da Assembleia Legislativa, a escolha dos integrantes tem prazo de duas sessões após publicação no Diário Oficial. O documento também prevê a composição, que é dividida entre os blocos e bancadas, que levam em consideração a proporcionalidade. As nove vagas serão distribuídas da seguinte forma. Bloco MDB Novo, duas vagas. PL, uma vaga. União Brasil, uma vaga. Bloco Social Democrático com Republicanos, PDT e PSDB, uma vaga. PP, uma vaga. PSD, duas vagas. IPT, uma vaga. A expectativa é que os trabalhos da CPI sejam iniciados após as eleições de outubro. A comissão vai analisar o caso do aborto envolvendo uma menina de 11 anos que ganhou repercussão no Brasil por conta da idade e cenário em que a criança esteve envolvida. E além da definição dos nomes da CPI do aborto, os deputados também devem votar proposições e projetos de lei nesta semana. Amanhã tem reunião marcada da Comissão de Constituição e Justiça. Confira a agenda. Os deputados que integram a Comissão de Constituição e Justiça deverão votar os seguintes projetos de lei. O que dispõe sobre a nomeação e posse dos candidatos aprovados em concurso público fora do número de vagas, mas dentro do prazo de validade do certame. O que isenta do pagamento da taxa de renovação do Certificado de Licenciamento Anual dos Veículos Registrados no Estado de Santa Catarina. O PL que dispõe sobre a implantação de bueiros inteligentes e ecológicos. O que institui o Código de Defesa do Empreendedor. O que institui o Sistema de Garantia de Pagamento de Obrigações Pecuniárias assumidas pelo Estado em contratos de parceria público-privada. E o PL que institui a política de regionalização do atendimento de saúde em média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar. A reunião da CCJ está marcada para as 10 horas da manhã desta terça-feira, dia 9 de agosto, e será transmitida ao vivo pela TVAL. Após dois anos sem realizar o evento por conta da pandemia, a FECAM retoma neste ano a organização do Congresso Catarinense dos Municípios. E a novidade é que, além dos prefeitos e gestores municipais, a edição de 2022 vai contar também com a participação de representantes das associações e dos consórcios municipais. Durante três dias, prefeitos, vereadores, gestores, servidores e público em geral terão a oportunidade de emergir nos conteúdos programados pelos organizadores do Congresso dos Municípios, realizado pela FECAM. O evento ocorre em São José, na Grande Florianópolis, e vai até quinta-feira, 11 de agosto. Formado por três eixos principais, inovação, sustentabilidade e boas práticas na gestão municipal, a ideia do evento é preparar as cidades para um mundo mais conectado. São novas tecnologias que permitem a automatização do trabalho, sistemas que garantem maior segurança nas informações. Além disso, conhecer estratégias que garantam o progresso, tendo em mente a preservação dos recursos naturais e cuidados com o meio ambiente. Também serão debatidos entre os gestores o que dá certo e movimenta a economia dos municípios, de forma organizada e dentro dos padrões regulatórios. A Assembleia Legislativa estará presente no evento. Representando o Observatório da Violência contra a Mulher, a professora Tereza Cleba Lisboa vai participar de uma mesa redonda que vai debater sobre os caminhos para a consolidação da Rede de Proteção às Mulheres em Santa Catarina. O Observatório participará do painel Caminhos de Consolidação da Rede de Proteção às Mulheres. Com outras cinco entidades, falará do que é necessário, do que ainda precisa ser construído em termos de dados, de políticas públicas, de ações para combater e proteger as mulheres vítimas de violência. Está prevista também a presença do presidente do Parlamento catarinense, deputado Moacir Sopelsa. A programação completa e as inscrições podem ser feitas no site da FECAM. Veja no próximo bloco. Tribunal Superior Eleitoral divulga a ferramenta para a consulta de dados das candidaturas para as eleições de outubro. Até já! Com o fim das convenções partidárias e a definição das candidaturas para as eleições de outubro, o Tribunal Superior Eleitoral disponibilizou uma página na internet para ajudar o eleitor a conhecer melhor os candidatos. A ferramenta também permite que a sociedade possa fiscalizar as arrecadações e os gastos de campanha por meio das prestações de contas. Já está disponível no portal do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, o sistema de divulgação de candidaturas, chamado de Divulga Can Contas. Este sistema disponibiliza as principais informações de todos os candidatos que vão disputar as eleições deste ano. Com o fim das convenções partidárias, em 5 de agosto, passa a contar o prazo para que os partidos, federações e coligações possam pedir o registro das candidaturas à Justiça Eleitoral, que se encerra no dia 15 deste mês. Na ferramenta, é possível consultar as candidaturas por município e por cargo, encontrar detalhes da situação de deferimento ou não dos candidatos que pediram registro, além dos bens declarados à Justiça Eleitoral. As informações das prestações de contas dos candidatos são disponibilizadas online, à medida que os dados chegam à Justiça Eleitoral. Assim, o cidadão pode acompanhar como seu candidato ou candidata gasta os recursos dos fundos eleitoral e partidário, que serão mantidos pelos impostos pagos pela população. Nestas eleições, os catarinenses vão votar para eleger um presidente da República, um governador, um senador, além de 16 deputados federais. Com a ferramenta disponibilizada pelo TSE, também vão poder acompanhar como os 40 deputados estaduais que estarão nessas cadeiras a partir de 2023 gastaram os recursos públicos durante a campanha eleitoral. E você já deve ter percebido que a TVL está com programação nova. Nesse mês de agosto, novos conteúdos estrearam e ainda vão estrear no nosso canal. A cobertura jornalística, por exemplo, ganhou reforço de três telejornais diários. A TVL está com novidades. Em agosto, novos conteúdos estreiam no canal da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A cobertura jornalística ganha reforço com três telejornais diários e uma revista semanal com as principais informações do Legislativo. No primeira hora, você começa o dia bem informado sobre a agenda de atividades. O Jornal do Parlamento traz os debates e aprovações de projetos pelas comissões. No TVL Notícias, o resumo das atividades do dia na Casa dos Catarinenses. Tudo com um olhar atento da nossa equipe de jornalismo. Na sexta-feira, as principais notícias estão no Destaques da Semana. É conteúdo selecionado para você se manter bem informado. E as novidades não param. No programa Em Discussão, o debate com especialistas sobre temas de relevância estadual e nacional e que impactam na vida dos cidadãos. Também vem aí mais História de Santa Catarina. Nos programas Fragmentos da História e Memória da Imprensa, as entrevistas com personagens que marcaram época na política e na imprensa de nosso Estado. E a programação também vai ganhar novos programas. No Cultura Catarina, bate-papo com personalidades que se destacam na arte, na música, na dança, valorizando a cultura da nossa gente. E no SC Nosso Destino é Aqui, as visitas a roteiros turísticos que mostram os potenciais de diferentes regiões. Não perca, em agosto, aqui na TVA. E a gente fica por aqui, mas você pode conferir outras notícias no nosso site, nas nossas redes sociais ou ainda durante a programação da TVA. Uma boa noite para você. E a gente fica por aqui, mas você pode conferir outras notícias no nosso site.